A polícia civil prendeu na manhã desta sexta, 10 de agosto, três homens e uma mulher por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de armas em Manaus. Inácio Lira e seus filhos, Rosiane e Raimundo Lira, foram detidos na própria residência com duas armas de fogo, no Colônia Antônio Aleixo, zona norte de Manaus. Mike Guimarães foi preso com drogas também na casa onde morava, no mesmo bairro e já tinha passagem pela polícia. Tivemos o êxito de prender quatro pessoas, três delas por porte ilegal de arma de fogo, que embora seja de arma permitida, mas por ser com a numeração raspada, impede o arbitramento de fiança. Então todos serão recolhidos ao presídio. E o outro, o Mike, com 174 trouxinhas de cocaína. O grupo será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. O grupo será encaminhado ao presídio.